Salve, salve galera, tudo certo? Estou aqui com um grande amigo, um grande brother que hoje é uma conquista enorme aí pra Cascavel Olimpias Cascavel, uma luta eu sei muito bem dessa batalha desse nosso grande amigo Rafa e todos os amigos meu brother, que legal, um dia maravilhoso pra Cascavel vocês aí fazendo um jogo brutal, firme e forte uma conquista legal pra cidade mas antes de mais nada, meu amor parabenizo você pela tua luta, engajamento que não começou agora, faz tanto tempo que você está nessa batalha aqui com Olimpias Cascavel com futebol americano, com engajamento com dedicação e a gente sabe que tem que treinar, tem que se dedicar às vezes a questão de apoio de representar a cidade, não é fácil mas está aí, vocês mostrando que é possível com certeza, tipo eu voltei agora nessa temporada porque eles estavam precisando de reforço eu estava afastado há uns 3 anos, 2 anos do corpo do clube eu infelizmente não consigo estar em todo o treino por causa das minhas minhas batalhas particulares eu não tenho só o Olimpias eu tenho o Cascavel Rugby eu tenho o Correio eu tenho o Bar eu tenho a família então cada coisa arranca um pouquinho do nosso gás da nossa vontade a idade também está pesando a gente está com quase 40 anos mas hoje está bem demais, irmão mas hoje depois de muito tempo sem uma vitória do lado dos meus irmãos nos últimos minutos a gente conseguiu no tempo extra a gente conseguiu vencer e vencemos bacana então agradecer a cada um dos piados que se dedicou aqui a gente dá o máximo porque a gente sabe que é se dedicando que a gente conduque essas coisas maravilhoso mas o que você disse muito bem além disso o rugby você tem uma trajetória enorme de conquista nós conhecemos o Bruno lá meu filhão jogou contigo é atleta é teu amigo toda a galera eu fico feliz porque eu vejo assim olha só nós chegamos aqui tomado o Cascavel aqui a gente vê o Cascavel representando a cidade mostrando que é possível a família toda participando os amigos participando a galera está junta e engajada para acontecer o melhor e vocês representaram muito bem fizeram a parte de vocês mesmo com todas as situações do Barco a família a Rafa correria o rugby mas arrumar tempo para poder fazer a coisa andar então parabéns eu sei muito bem a tua história quando você rala para poder fazer isso acontecer muito obrigado por ajuda irmão isso nos juntas igual quando você me fala quando você precisar de mim eu estou sempre se passando da mesma maneira que você sempre teve quando eu precisar de você só vem agradecer agradecimento é nosso a gratidão é nosso vem para cá Rafa olha lá meu filhão está aqui nove anos já me falou nove anos um metro e quarenta olha aí o cara que legal que massa que legal como quer ver o paizão jogar como que é legal massa é gratificante né ele manda super bem né meu Deus legal qual mais esforça né amor bastante né legal meu irmão fica com Deus Deus te abençoe galera é o seguinte entra para a galera saber mais de vocês facebook, instagram então é arroba cascavel olimpias no instagram e os nossos treinos são nas quartas-feiras às sete horas aqui no campo do sul do nardi os domingos às três horas da tarde aqui no campo do sul do nardi tem outros representantes do time que pode dar mais informações mas qualquer coisa cascavel olimpia tanto instagram quanto facebook tá lá salve salve galera então entram lá que cascavel é eu limpa esse cascavel só entrar tem várias informações coisas boas novamente parabéns a cascavel apresentando muito bem fazendo o que é possível para poder se dedicar tá lá